Joe Biden é eleito, vai assumir a Casa Branca e a gente o que pode esperar desse novo mandato que se inicia agora para os próximos quatro anos. Nesta quarta-feira, dia 20, nós temos um evento importantíssimo a nível de geopolítica. Oficialmente a posse do Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos e o seu discurso que deve ser realizado em frente ao Capitólio, como tradicionalmente é feito em toda a posse de presidente dos Estados Unidos. Isso acontece alguns dias depois daquela situação trágica de vandalismo, de violência que nós observamos quando o Congresso americano iria selar oficialmente a eleição do Joe Biden após as apurações das eleições e nós tivemos ativistas pró-Trump instigados pelo próprio presidente Trump a realizar aquela manifestação que partiu para uma violência descompensada, invadindo o Capitólio, cinco pessoas mortas, várias pessoas feridas, várias pessoas presas. Um verdadeiro absurdo, não quero entrar aqui no tema política porque não é muito o nosso foco desse comentário, mas fosse qual fosse o presidente Trump ou algum outro presidente republicano ou democrata, na minha opinião não deveria nunca ter instigado a população para partir para uma violência dessa. E no meio desse caos todo, os Estados Unidos executam uma verdadeira cooperação de guerra em Washington para proteger o Capitólio porque existem ameaças que grupos armados, ativistas pró-Trump, possam tentar perturbar de novo essa cerimônia de pós do Joe Biden. Então a gente pensa até aonde pode ir a ignorância do ser humano, de repente partir para um tiroteio público, enfim, o que que possa acontecer. Finalmente nós temos o veredito, Joe Biden é eleito, vai assumir a Casa Branca e a gente o que pode esperar desse novo mandato que se inicia agora para os próximos quatro anos. O Joe Biden tem um viés um pouco mais liberal. A partir do momento que o Trump, ao longo do seu mandato, tentou fechar as fronteiras dos Estados Unidos, a gente viu aí até a construção de parte da muralha do México, fechando a fronteira com o México, o Trump estressou relações com a União Europeia, estressou relações com a China e o Biden, a princípio, ele vem com uma agenda mais liberal de voltar a estreitar esses relacionamentos para estimular a cadeia econômica global. E a gente sabe hoje que a economia é globalizada, um país puxa o outro, uma potência puxa o outro, principalmente para a gente aqui que está no Brasil, que é um país exportador de commodities. Então, esses laços comerciais entre as grandes potências, Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China e tal, pode puxar também a economia brasileira por tabela no fornecimento de commodities. Também está em pauta já a entrada de mais um novo pacote de estímulos econômicos, aí na casa de trilhões de dólares. Essa ajuda financeira deve chegar às empresas para atravessarem ainda esse período de crise do coronavírus, para superarem essa fase de vacinação, até que a gente saia dessa quarentena, que a economia comece a ganhar atração. Esse subsídio deve chegar também às famílias americanas que estão passando alguma necessidade. E a gente sabe que uma injeção de liquidez no mercado tende a aquecer a economia. E a gente pode observar que esse movimento, ao longo de 2020, estimulou a alta das bolsas a nível global, também aqui no Brasil e Bovespa. Foi um movimento natural do dinheiro. Nós tivemos aí os principais bancos centrais de todo o mundo reduzindo a taxa de juros como uma ferramenta para tentar estimular a economia. E com essa injeção de liquidez, então, a renda fixa deixou de ser interessante a juros baixos. E nós tivemos, com o crash do coronavírus, várias empresas boas, com seus preços despencando na bolsa de valores, ficaram com um valuation muito atrativo, pagando também bons dividendos. Então, a gente tinha bastante dinheiro na praça, procurando a melhor oportunidade de investimento, a melhor chance de alocação. E, nesse momento, era justamente a bolsa de valores. Por isso que nós tivemos essa alta das ações em todo o mundo, os mercados se recuperando. Então, esse movimento deve continuar ao longo de 2021. O mercado, de forma generalizada, com juros baixos injetando dinheiro na economia, deve priorizar, deve valorizar as ações com os investidores buscando alocação de capital em bons dividendos e também nas ações com potencial de valorização. Tá certo? Para você, investidor consciente, planejado, interessado, vale muito a pena ficar de olho nessa quarta-feira. Como que vai ser o desenrolar dessa aposta do Biden, se a gente vai ter violência ou não, protestos ou não, e também como que vem esse primeiro discurso do Biden que pode influenciar os mercados de forma positiva, se ele já vier um viés otimista, de injetar dinheiro, uma agenda mais liberal, uma agenda mais aberta a negociações com parceiros globais. Tá certo? Um grande abraço para você, sucesso e bons investimentos! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma